Pessoal, eu tô aqui na calçada da minha casa, saindo aqui na rua, olha pra você ver o pós-neve como é, tá vendo? Nevou ontem, quando tá nevando é muito lindo, muito bonito, porém, depois quando acaba de nevar, olha pra vocês verem, tá um pouquinho de sol hoje aqui, já tá derretendo tudo, olha a água aí, ó, escorrendo, tá vendo? Tá derretendo, bem sólido, ó, a neve fica, o pessoal joga sal e areia na rua, aí a rua onde a gente passa fica limpinho, olha o estacionamento, olha pra vocês verem como está derretendo as neves, olha. E é isso, gente, olha, tá bem liso, tem que tomar cuidado pra não cair, aonde a água vai escorrendo assim, às vezes frisa, congela, né? E olha pra vocês verem como que está, olha, olha esse monte de neve pra vocês verem, olha, eles vêm e limpam o estacionamento, tá vendo? E aí, olha a neve aí, onde eles, onde eles acumulam a neve com a pá, né? Deixam acumulada aqui, fora do estacionamento, olha pra vocês verem, que monte de neve. Então, assim, gente, quando tá nevando é lindo e maravilhoso, o pós-neve não é bonito, não fica bonito não, tá vendo? É muito, eu acho muito feio o pós-neve. Olha pra você, a neve tudo suja, sei lá, olha o pé de árvore, tá vendo? Tá derretendo bastante a neve, tá pingando a água ali, porque não dá pra vocês verem. Então, é isso, gente, pós-neve não é bonito, não é legal, vou dar um giro aqui pra vocês verem, essas são as casas dos meus vizinhos. Esse aqui fica bem de frente com a minha, olha pra vocês verem. E esse apartamento aqui é o que eu moro, eu moro aí no primeiro piso, olha. Vocês estão vendo como fica feio? Não fica bonito, né, gente? Olha o teto ali, tá completamente congelado, isso aí com o tempo, durante o dia, vai derretendo e às vezes não é bom a gente ficar debaixo, porque se descongelar, igual tem sozinho, cai na cabeça da gente. Então, é isso. Então, é isso, gente, ó, o pós-neve pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? E é isso. O teto tá derretendo bastante, olha só como que vocês veem, tá tudo molhado. Tá derretendo bastante. E é isso aí, gente, beijou! E é isso. Então, vamos lá.